Tá todo mundo aí? Que legal que não faltou ninguém E a energia de João Pessoa continua a mil Que beleza Então não vamos perder esse barato de energia de vocês E a energia de João Pessoa Vou namorar Diga pra mim Se esse sorriso é desse jovem de me namorar Diga pra mim Se ficasse comigo se vem serena Diga pra mim Se eu vou ter esse jeito que tem pra me dar Diga pra mim Quem me derá um cora Tá legal? Tira o pé do chão Vai, vai! Tchere, 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 vou namorar Tchere, 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 vou namorar E se dizer nada, encontro o amor Me abre meus braços E eu estou feliz Contigo pelos cabelos, sorrisos gemidos Teu corpo, uma corda de licença que eu sempre quis Vai, teu corpo amar Me deixe em ti Teu corpo amar Você, eu vou te amar Tá legal, vai Te liguei para lá 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 Vamos nessa Tchere 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 vou namorar Tchere 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 vou namorar Diga pra mim Se esse sorriso é desejo de me namorar Diga pra mim Se ficas comigo se vem serena Diga pra mim Se guarda essa boca e se veja o que tem pra me dar Diga pra mim Quem me dera um pai Tchere 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 vou namorar Tchere 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 vou namorar Sem dizer nada encontro o amor E abrir meus tranços que eu estou feliz Montido pelos cabelos Eu fiz os gemidos meu corpo agora com as delícias que eu sempre fiz Diga pra mim Deixa eu te amar Legal! Vou sim! Eu vou te amar Tiringibu 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 Legal! Beleza! Vai! Vai! Tiringibu 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 Olha o swing aí como é que vai! Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Olha o balanço dela Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Olha o balanço dela Segura na cintura dessa menina e bate trenzinho Segura na cintura dessa menina e balança um pouco Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Olha o balanço dela Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Olha o balanço dela Segura na cintura dessa menina e bate trenzinho Segura na cintura dessa menina e balança um pouco legal Olha o balanço do camaleão Olha o balanço do camaleão Eu vejo um remelente, eu vou mandar um beijo pra ela Eu tô na galera, eu tô na galera Eu vejo um remelente, eu vou mandar um beijo pra ela Eu tô na galera, eu tô na galera Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Segura na cintura dessa menina e vai de trenzinho Segura na cintura dessa menina e vai de trenzinho Segura na cintura e balanço um pouquinho pra eu te ver Tá legal, vai! Oi, 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 ai, 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 ai Me diga aí, jamba! Oi, oi, oi Oi, 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 ai, ai, ai Eu sou o camaleão de camaleoma Nessa multidão de camas de uma boa Já mando um pouco pra lá e pra cá No mês de bale eu quero namorar Diga! Eu vejo um remelente Eu tô... Eu tô... Eu tô na... Eu vejo um remelente Eu tô na galera Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Quem me dera ter Um barco novo Quem me dera ter Um barco novo Pesca peixe na Bahia Sem a sua companhia, meu bem Joga o anzol Nesta praia Joga o anzol Saia da malha É federal Mormaço de praia Cara de pau Tá legal Vamo nessa, galera Suba essa escada Que eu não conto a ninguém Vista de pantera Todo vale no meu meio Pegue esta onda Deixe de me iluminar Eu quero ver a galera de João Pessoa explodindo de alegria Suba essa escada Suba essa escada Que eu não conto a ninguém Vista de pantera Se descubra Suída Voltiu Quem me dera ter Quem me dera ter um barco novo Pesca peixe na Bahia, sem a sua companhia, meu bem Joga o anzol nessa praia, joga o anzol, saia da malha, é federal, maço de praia, cara de pau Levanta a mão e vamos nessa, Juliana, vai! Suba essa escada que eu não conto a ninguém, se vista de pantera, se descubra neném Diga, alô, pegue, deixe, que eu quero O que eu quero, o que eu quero É legal Vai! Alô! Pegue! Deixe! Vai! 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 Suriga, vai! Uh! E mandar um abraço pra toda a galera da Arapuan FM, essa rádio que arrebenta aqui em João Pessoa Então, um abraço bem grande pro pessoal da Arapuan e pros patrocinadores Queria dar um toque, a gente acabou de tocar uma música do Nana Banana E só lembrando aí que nós temos um encontro marcado aqui Nana Banana de uma pessoa e chiclete com banana, não é isso que tá legal É isso aí galera, e vamo nessa! Tá legal, cante, vai! Tá legal, cante, vai! Talvez nor! Se inscreva no canal! Tchau, tô, ele! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau b Statu! Se inscreva no canal 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 E aí E aí Pouco me importa o passar Quero poder te abraçar E ver esse amor Adolescente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Por E aí 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 Eu sabia que você vinha, eu sabia que você vinha Amor pra me buscar, pra namorar, pra namorar Amor pra me buscar, pra namorar, pra namorar Amor pra me buscar, 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 pra namorar Amor 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 pra namorar Espere, mune Oxente, ai, ai, ai Mas comigo, ela não quer virar Oxente, ai, ai Na Brasília amarela Horror da gaúcha Ela não quer entrar Oxente, ai, ai É feijão com jabá Desgraçada Não quer compartilhar Mas ela é linda Munte um maso que é linda Very, very beautiful Você me deixa doida Oh, yeah Oh, no Meu docinho Livão Music Esfero em Correta Chiclete com banana Esfero em Correta Orquê de Paraguai Cruz Paraguai Ela não quer viajar Orquê de Paraguai Comprei um ribote E uma calça peru Se ela não quer usar Orquê de Paraguai E o que faz Pra essa mulher Eu conquiste a água Mas ela é linda Veule, veule Você me deixa doida Você me deixa doida Oh, yeah Oh, yeah Meu chuuu Meu chuuu Meu chuuu Meu chuchuzinho Valeu, galera Um beijão Noste I love Uuuuuh Eu sou haben Altura Ai E Life Como Ja Menina do Alto do Cantuá Menina da Ribeira Menina do Alto do Candial Menina dessa cidade negra É, tem um alba de falar Eu, sim, tenho um alba de comunicar Tenho um alba de falar Eu, tenho um alba de comunicar Vem dançar comigo na timbalada Vem comigo, vem, venha namorar É um balanço, gosto da sua indignada Eu, vem comigo, vem, venha vadear É, se é de rola, bato o caché na ponta do pé Na casa de acertar, tudo de nós é folha de Guiné E se não usar de acarajé com muito axé Vem ver as meninas rodar a baiana e sentir como é Sambaê, sambaê, samba Segura, derrubar Sambaê, sambaê, samba Na timbalada Sambaê, sambaê, samba Chicote com banana Sambaê, sambaê, samba Se é de rola, bato o caché na ponta do pé Na casa de achar, tudo de nós é folha de Guiné E se não usar de acarajé com muito axé Vem ver as meninas rodar a baiana e sentir como é Sambaê, samba, samba Segura, derrubar Sambaê, samba Sambaê, samba Sambaê, samba Samba, vai Sambaê, samba Sambaê, samba Sambaê, morena bonita Sambaê que eu quero te ver Vai Ô lá lá Uuuh, na banana, bom demais Vai, ui, ui, ui Sambaê, samba Sambaê, samba Ai, ui, ui Sambaê, samba Sambaê, samba Na timbalada Sambaê, samba Se é de rola, bato o caché na ponta do pé Na casa de as, tudo de nós é folha de Guiné E se não usar de acarajé com muito axé Vem ver as meninas rodar a baiana e sentir como é Ai Sambaê, não Vamos tomar banho na bica Sambaê, samba Sambaê, samba Samba, de onde vai? Sambaê, samba Segura, derruba Sambaê, samba Sambaê, samba Ô lá lá Sambaê, samba Valeu, gente, um beijo Sambaê, samba Sambaê, samba Sambaê, samba Sambaê, samba